Música Plantão dos Esportes, oferecimento A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Sacos bom lixo Sem lixo não me dá certo A tocha dos Jogos Pan-Americanos de Toronto foi acesa nesta segunda-feira no México O evento ocorreu na Pirâmide do Sol, uma das mais importantes do sítio arqueológico Depois de acesa, a tocha foi carregada por um representante do povo asteca Abrindo o revezamento do símbolo Em seguida, foi entregue ao chefe do comitê organizador do PAN, David Baird